Por toda a cidade de Caxias, cidadão, permaneça dentro de casa, orientando-os que fechem as portas sua obra após a passagem do veículo. A Prefeitura de Caxias continua trabalhando muito no combate ao novo coronavírus. Faça também a sua parte, use máscara e fique em casa. Vamos juntos vencer essa guerra. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. A Prefeitura de Caxias Atenção população campeãs, com a designação do novo coronavírus, que a gente deve morrer no estado de Caxias.